Oh, Santa Catarina Ossanga Oh, Santa Catarina Ossanga Ninta e deva com as três palavras Cozado entre norte e sul e ilha Entre a frente e lécula e a patrinha Oh, Santa Catarina Ossanga Oh, Santa Catarina Ossanga Ossanga, o tachera, mangue, verde, banana, maduro O tachera, maresia, kikatemar Na pedra, pidorinho, desi somada Oh, Santa Catarina Ossanga Oh, Santa Catarina Ossanga Santa, que com o responso vai curado Santa, que vai ante o nome regoltado Santa, que dá nome de bom estado Santa, que planta, que manda na cerrado Santa, que tem pa vencer preta Santa, que pomba, rei que tral prato Santa, que ten pa vencer Santa, que tem pa vencer Santa, que tachera, o bom po. Santa, que dá nome de batistas En feeling ra? Santa ti, que o pão, gajo, rei Minas raízes Oh... Santa Catarina Santa Tchep, chap, 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 macho Trapaz, pas, pas Trapaz, pas, pas, pas E com o raspão subo e curado Amém Obrigado.